E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera Nosso objetivo hoje vai ser buscar itens pra poder pegar aquele disquete lá e vamos ver o que funciona aquela parada lá galera Eu matei todos os zumbis, quem viu o vídeo passado aí, vocês viram que eu matei todos os zumbis lá No bunker lá do terceiro andar, ficou um lugarzinho lá que eu deixei passar tá galera Porque eu achei que não seria conveniente, mas nós vamos tentar com tudo aqui pegar aquele disquete lá Vamos lá galera, vamos com tudo, vou colocar eu entrar aqui, enquanto eu entro aqui eu gostaria de pedir pra vocês Deixar o like, o like de vocês, muito obrigado também por tudo que vocês terem feito aí pelo canal Os últimos vídeos foram top tá galera, muito obrigado mesmo E deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês né E também dê um pulinho no meu canal hoje, o link tá aí na descrição Se você gosta do tubarão, vai lá no canal hoje, dá essa moral, valeu Tô postando a série de perra lá, top imagem Vamos ver que a gente tá aqui, a gente toma essa paradinha aqui Vamos colocar um invadir aqui, vamos com tudo lá pra gente ver se você pegar Uns itens legais lá que ficou bastante coisa pra trás tá galera Eu matei muitos zumbis ali, cara, gastar muita arma Mas nós vamos com tudo aqui galera Chegamos no sagão aqui, beleza, show de bola E vamos buscar itens aqui, tem uns itens aqui pra gente subir depois Tá, então eu vou deixar até esse cordão aqui galera Entendeu, essa parada do PQD aí E vamos lá no nível 3 lá pra gente poder ir pegando as paradas todinha que tem ali Valeu galera, porque essa parada aí a gente precisa né E vamos com tudo que pô Galera, nível hard mesmo cara Que barulhou bonito a gente aí cara Traçalhou a gente aí nessa parada aí, beleza Vamos ver aqui se tem alguma coisa paradinha aqui ó Olha isso, tem um caderninho ali ó Vamos dividir esse caderno aqui galera Porque eu quero ver com quantos que esse caderno dá tá galera Vamos lá, vamos devagarinho aqui ó Tem essa porta aqui que eu não abri, eu deixei tá galera Deixei ela pra lá Não quis abrir ela, beleza, vamos ver aqui o baúzinho aqui ó Nós temos bastante coisa aqui ó Mais um caderno ali ó, cupom vermelho Acho que a gente ficou pra trás né galera, que eu guardei ali Vamos na torreta aqui, beleza, show de bola Vamos no miudinho, sapatinho né Galera, a gripe pegou o tubarão de novo cara De novo mesmo, olha isso galera, não tem nada aqui ó Beleza, vamos com tudo, vamos com tudo aqui ó É, tem que passar aqui na parada aqui Vamos lá, haha mulher Ficou um zumbi ali galera Que zumbi são aqueles ali Depois a gente vê lá que zumbi são aqueles ali Porque eu não lembro de ter deixado eles ali não hein galera Aqueles ali Será que é aquele lá, problemático lá Olha esse galera, olha esse Candango tá lá dentro lá Não matei ele ainda galera, não matei ele ainda Morreu algumas vezes pra ele, fiquei boladão, entendeu Boladão mesmo que eu fiquei Então vamos lá, vamos lá, vamos pegar esses gordões daqui ó Beleza, show de bola Só vem essa paradinha aqui, esses gordões sinistrão Só vem essas paradinhas aqui, beleza, tá maneiro Vamos abrir esse cachote aqui, vamos ver se vem coisa boa É, é, é galera Vamos ver se vem coisa boa cara Beleza, pegamos aquela paradinha verde ali Nós temos duas Vamos ver um gordão aqui O gordão tem um caderno ali, beleza, show de bola E aqui, outro cachote pra gente poder abrir aqui Vamos que vamos cara, vamos que vamos que Tem muita coisa pra gente poder pegar Porque nós matamos muito bicho aqui cara Muito mesmo E vamos lá, vamos lá Vamos entrar aqui nesse setor aqui Aqui não deixou nada pra gente, beleza Vamos aqui ó galera Vamos pegar esse frenético logo aqui ó Opa, outro caderninho, beleza Show de bola Toma que esse cachote tem coisa boa aí Uma vontade de espirrar galera Tá complicado cara Tá carne de pescoço aqui pro tubo aqui ó Pegamos uma paradinha ali, beleza Show Vamos ver aqui ó Opa, essa paradinha aqui é top hein galera Vamos deixar essa parada aqui ó Vamos deixar essa parada aqui, beleza Show de bola Vamos ver esse daqui ó Ô moleque, aí sim hein Ih, ficou esse aqui pra trás ó Ah não, porque nós deixamos uma paradinha nele Vamos lá galera Vamos no miudinho aqui no sapatinho Vamos abrindo aqui as paradas aqui, beleza Depois a gente vai lá pra cima Ver se a gente consegue pegar o ticket E ver que que serve Pra que que serve esse ticketzinho aí galera Vamos ver Latinha aqui, beleza Lata de cerveja né galera Vou pegar aqui a parada de comida Essa parada azul aqui A gente não quer não cara Essa tinta azul aqui Ninguém merece essa tinta azul aqui Pega a medalhinha aí Show de bola Beleza A gente fez um estraguinho aqui bonito Pega esse gordão aí Show Caderninha nossa né galera Caderninha nossa Estamos com sete cadernos Eu acho que dá hein galera Eu acho que vai dar Desculpa aí galera Pô, mas tá fogo galera Tô gravando aqui porque Eu queria trazer mais vídeo pra vocês Mas Caraca galera Tô muito mal galera Tô muito mal mesmo Mas vamos lá Vamos frente aqui O caderninho Pegamos oito galera Oito cadernos Tá bonito A parada aqui tá top Aqui tá bonito E vamos que vamos galera Vamos que vamos que Aqui nós é carne de pescoço Show Outro caderno aí Beleza Deixa aquelas paradas ali Que a gente não precisa Aquelas paradas ali Tem uma paradinha aqui Outro armáriozinho aqui Pra gente poder pegar Vamos ver Vamos ver Caraca Os armários lá em cima Tá lotado A gente tem que começar Levar pra casa Tem que começar Levar pra casa Opa Outro caderninho Dez cadernos Galera dez cadernos Vamos abrir aqui Aí sim hein galera Aí sim Beleza A quantidade de arma Que eu gastei ali também Galera O que a gente deixa Aqui pra trás Eu já sei Tá vendo aqui A parada joga pra cá E a gente pega a pilha Pega a pilha Vamos sair aqui galera Acho que eu deixei Alguma coisa aqui De pegar Acho que foi pilha Pilha não Foi essa parada aqui Lá ali que nós deixamos pilha Aqui que nós deixamos pilha Show Cigarro não quero galera Pô não fumo Fumar faz mal pra saúde Então a gente tem que ficar esperto aí galera Não pode fumar não hein Medalinha Beleza Show Medalinha Pegar essa parada aqui Show Esse aqui é o que galera Esse aqui é o que Opa Ih Tô morrendo de fome aqui ó Vamos comer uma parada aqui Vamos comer um bifão aqui ó Show Bifãozão aí Galera Depois eu vou invadir essa parada aí De repente tem alguma coisa boa Naqueles armários lá né galera Vamos lá Vamos lá Pega aí Show Show de bola Ah Aqui foi os verdinhos galera Que não deu pra eu poder pegar Porque eu tava sem a metraca né Vamos ver se eu tô com a metraca aqui Não tô com a metraca aqui Senão ia matar eles cara Esqueci desse detalhe Beleza Vamos pegar aqui Que a gente deixa aqui pra trás Pra poder pegar o cadeado Nada 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 Não dá pra deixar nada pra trás aqui Aqui é complicado Aqui é onde tem Aqueles Dumbi boladão né galera Se entrar ali é certeza de morte Cara Do jeito que o jogo tá aqui Radicore purinho É certeza de morte aí Vamos lá galera Pega esse baúzão aí Vamos com tudo galera Vamos com tudo Que aqui a gente é tubarão mesmo E vamos que vamos Olha isso galera Pega aí Show Não Isso aqui não vai pegar não tá Vamos pegar essa outra parada aqui Parada verdinha aqui Show de bola Beleza Aqui não tem nada aqui Nós matamos aqui o frenético daqui Nós já matamos o frenético daqui galera Como é que nós matamos ele daqui Ah é Nós entramos aqui e matamos ele Beleza Show Ô rapá Agora tá ficando bonita a parada hein galera Tá ficando bonita aqui Por ti Isso aí Isso aí Tão quase chegando no final ali Tá galera Pega essas paradas aí Deixa a borrachinha ali Show de bola E agora a gente vai vir aqui galera A gente vai vir aqui Hehehe Pega esse gordão aí Show Pega outra medalhinha Ih aqui O verdinho aqui não tem nada Ih apá Tá aberto ali galera Se ele vier na minha direção Vai ser carne de pescoço Cara Então a gente tem que ficar esperto aqui ó Pra não chamar a atenção deles Chamar a atenção deles A gente vai morrer cara Papo daí Daí a gente tem que sair correndo Porque senão a gente morre Tá parada vermelha aqui Depois eu volto aqui e pego galera Depois eu volto aqui e pego Beleza Show Vamos lá pra cima galera Vamos ver o que a gente faz lá em cima tá Primeiro andar Eu não lembro se eu peguei as paradas do Do segundo andar galera Não lembro mesmo tá Então vamos lá Vamos com tudo aqui Que a gente não pode perder tempo Tempo pra gente aqui é coisa Vale ouro Vale ouro Beleza Show de bola Toma o conselho Vamos pegar as paradas aqui ó Não dá pra pegar Não tem nada pra beber aqui Vamos ver aqui Beleza Aqui tinha essa parada que dava pra pegar aqui Mas tá maneiro Vamos deixar aqui Vamos ver aqui se tem alguma coisa que não tem Vamos embora Vamos subir galera Vamos subir aqui Sem enrolação Porque aqui a gente é Insanidade né galera Insanidade Repara que tá ligado animado não galera Que porra tô zoado Tô zoado Tô zoado Ultimamente porra tubarão tá frágil Tubarão tá frágil Pegando resfriado direto galera Pegando resfriado direto O que que eu vim fazer aqui ó Eu vim beber água Vamos beber água aqui Vamos usar Beleza Show Usamos duas aqui Que a gente vai guardar aqui galera Vamos guardar essa lata aqui Beleza Guardar as paradas que a gente achar aqui né Com o pão vermelho a gente joga pra lá Tá bonito Aqui não tem mais nada pra jogar pra ali Não tem mais nada pra jogar pra lá Beleza Vamos esvaziar aqui Que a gente não sabe o que a gente vai pegar lá embaixo né galera Então a gente vai esvaziando aqui pra ficar top Tá Cadê Isso aqui não dá Beleza Vamos ver aqui Vamos ver Não dá pra jogar mais nada pra cá Não dá Vamos aqui Vamos entrar aqui galera Eu não acredito que ele tem esses itens aqui cara Não acredito mesmo Pô não tem não galera Ah moleque Aí sim ó galera Oito paradinhas ali ó Vamos ver aqui o que a gente consegue aqui galera Ah Tem o alumínio aqui Show Beleza Vamos no último ali galera No último ali a gente tem as paradinhas ali É Tem o fio aqui Beleza Show de bola Fio a gente joga pra lá Tranquilamente Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui ó Tá Não tem mais nada pra jogar aqui Vamos ver nesse outro aqui ó Rapaz Não tem nada pra jogar Que isso cara E agora Ih rapaz Aqui tá carne de pescoço Galera Eu não tenho mais onde jogar as coisas cara Que que isso Joga o facão ali Rapaz Vamos lá galera Vamos lá Vamos invadir lá Vamos ver como é que a gente faz as paradas lá Tá galera Vamos ver como é que a gente vai fazer as paradas lá E Vamos ver se a gente consegue trocar aquela parada ali Que pô Vai ser top hein Vai ser top mesmo Hehehe Moleque Deixa no comentário que ele já trocou aqui galera As paradas Valeu Deixa no comentário aí que ele já trocou Vamos dividir aqui ó Vamos dividir Pra eu poder ver como é que funciona Como é que funciona esse Esse caderno aqui ó galera Ih rapaz Não vamos completar essa parada não Difícil galera Difícil Ih Ah moleque Complicou demais aqui galera Complicou demais Joga a paradinha aqui Ih rapaz Vai ser difícil hein galera Vai ser difícil completar isso aqui Papo 10 Carne de pescoço mesmo Vou ter que invadir o bunker de novo ali Pra poder Rapaz Que é isso que completou essa parada aqui de primeira aqui cara Eu juro que eu pensei Que daria pra completar isso aqui cara Impressionante Vamos ver aqui ó Opa Posso o que? Ele falou uma parada com a gente ali galera Recompensas aqui Eu queria o disquete Ele falou uma parada aqui galera Ele falou uma parada aqui Menina vamos ver aqui ó Vamos jogar uma glock pra cá Ah tem que pegar essas paradas aqui A gente pega e troca tá galera Trocar isso aqui a gente consegue trocar tá Não tem jeito Isso aqui a gente consegue trocar de boa Entendeu? Tem as paradas lá E olha lá Ah não tá É agora que eu joguei tá Então galera Vamos ver aqui cara Vamos no segundo andar aqui Ver se a gente consegue pegar alguma coisa no segundo andar Vamos deixar as paradas ali Pra gente não perder nada aqui ó galera ó Vamos deixar as paradas aqui Show de bola Vamos lá Vamos guardar tudo aqui ó Pra gente não perder Beleza Isso aí ó Vamos descer aqui galera Vamos descer aqui Vamos pro segundo andar E vamos ver galera Vamos ver aí se a gente consegue uma coisa no segundo andar Se eu deixei alguma coisa pra trás Eu acho que não tá Rapaz Eu zerei o bunker ali Eu tenho que matar aqueles outros zumbis ali também cara Rapaz Deixa aí pra ver quem pegou esses itens de cara cara Pô é complicado É moleque Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Se tem zumbi aqui Já que a gente matou um montão né Eu não lembro se eu peguei de todos Ou eu deixei pra pegar depois né Vamos ver Vamos ver Vamos ver ó Aqui tá fechado Nós não entramos ali Beleza Nós pegamos alguma coisa aqui ó Tá zerado Ô galera Aí não hein Aí vai complicar a parada Nós viemos daqui Viemos daqui Não matamos o frenético Cara Vamos matar esse frenético aqui galera Vamos matar esse frenético aqui Isso aí Ele vai correr atrás da gente A gente pega o nosso pé tá galera Vamos pegar o nosso pé Tá esperto em tá Agora ele começa a correr hein galera Passar daqui Porque aqui é complicado pra caraca mano Aqui é carne de pescoço Vocês sabem disso Beleza Show Vamos começar a correr O bicho agora ficou nervoso O bicho ficou nervoso Come aqui Come aí Caraca Mete o pé Mete o pé Aqui vai ser difícil galera Aqui ele alcança a gente ó Aqui ele alcança a gente Toma Show Matamos ele Pegamos um livro aqui Um caderno aqui Galera Eu não lembro se eu abri aquele terminal ali galera Eu não lembro se eu abri aquele terminal ali Vamos ver aqui ó Esses armários aqui galera ó Beleza Show Matamos todo mundo aqui Ó Tem um bagulho com X ali hein galera Tem um bagulho com X ali Vamos ver aqui se a gente consegue pegar aquela parada lá galera Porra complicado cara Que que é isso O frenético voltou a ser frenético né galera Voltou a ser frenético Complicado aqui Que fico trolando direto cara Que fico Opa Pega aqui Só esse aqui que eu vou pegar cara Só esse aqui que eu vou pegar Rapaz Sei não hein Hehehe Eu sei que tem um corpo estirado ali tá galera Sei que tem um corpo estirado ali Então nós vamos pegar ele Vamos pegar essa parada aqui Vamos pegar tudo direito aqui Porque a gente vai que vai né galera A gente vai que vai aqui ó Aqui nós já vimos aqui Não tem né Beleza Não tem nada aqui Vamos aqui na máquina de lavar Boné Vamos pegar esse boné aí galera Vamos pegar o boné Qualquer coisa a gente Opa Pegar uma medalhinha aqui ó galera Pegar uma medalhinha aqui Vamos ver aqui nesse Barrilho aqui Não tem nada Pega aí ó Show Eu não abri aqui não galera Eu não abri aqui não ó Eu não abri aqui não Galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Tamo junto Abração Foi